E aí galera, beleza? Como sempre estou apoiando você que está iniciando a tatuagem, como você que está começando a entrar na área da tatuagem a ser um tatuador, uma tatuadora, então sempre eu quero que você cresça nesse ramo, que você se dê bem, que você vá pra cima e seja feliz Então para os primeiros três pessoas que vão adquirir o meu workshop online que eu estou oferecendo ali na Hotmart Primeiro, segundo e terceiro que adquiriu o curso ali na Hotmart vai ganhar uma máquina dessas daqui Então esse aqui é um incentivo para quem vai começar a tatuar ou já estiver tatuando, vai estar enviando uma das máquinas para quem estiver adquirindo o curso Hoje mesmo a pessoa adquiriu o curso ali, então agora só tem duas máquinas disponíveis As próximas duas pessoas que adquirirem o curso agora na sequência vai ganhar uma dessas máquinas aqui, estarei enviando para você Aí a primeira pessoa que adquiriu foi a Reis ali, agradeço bastante por ela ter adquirido hoje Mas eu já ia fazer esse vídeo e como ela não sabe ainda, é surpresa, está sabendo agora também Aí eu vou pedir para ela estar me enviando via WhatsApp lá o endereço dela tudo certinho e eu estarei enviando a máquina para ela Então você que está adquirindo o meu workshop aí no Hotmart vai estar ganhando uma máquina São os três primeiros lugares, então um lugar já foi hoje, ainda restam dois Então esse é um incentivo para quem está começando a tatuar e eu quero que você tenha sucesso na vida como tatuador E ali no meu workshop estou querendo te ensinar o melhor possível e o máximo possível que você puder absorver das minhas técnicas Para que você se dê bem, para quem sabe eu amo aplicar a técnica old school Então ali vou estar passando 100% do que eu sei sobre o old school Beleza então? Valeu galera e até o próximo vídeo